Bom dia, gente! Esse lugar aqui é um lugar muito especial. É a Lagoa do Taquarau, em Campinas. E como todo bom lugar para se exercitar, eu resolvi filmar alguns exercícios aqui. Eu acho que aqui tem muito apoio, tem muita ideia para você se exercitar no seu lazer. Vamos lá? Vamos lá com aquela escadinha ali? Aqui, eu vou começar subindo e descendo. Você vai fazer de acordo com o teu condicionamento. Se você está mal, você sobe devagar. Se você está um pouco melhor, você pode subir ela mais rápido. Tá? Vamos lá? Três Tchau, 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 tchau. Inspira. Enche o peito de ar. Já esquentou. Já acelerou. Veja bem. Eu subi um pouco rapidinho. Cinco vezes apenas. Se você está bem legal, você faz três de cinco. Inspira. Eu vou fazer mais uma vez. Cinco vezes. Um pouco mais devagar. Porque eu também estou voltando com você. Vamos lá? Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não ficar, não é exercício físico. Todo exercício físico, você vai ficar ofegante. Ah, mas eu tô... Se eu tivesse melhor condicionada, não tem essa. Eu subi a escada e desci. Beleza? Eu ia fazer duas, eu vou fazer três. Vamos nessa? Vamos lá. Juntos. Vamos lá. Vamos lá. De repente, um exercício aeróbico. Caminha. Inspira. Nunca pare de repente. Segundo. Inspira. 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 Trabalhamos perna. Aquecemos, né? Mas foi legal o trabalho de perna. Vamos alongar. Certo? Subiu. Segurou. Alonga. Um. Virou. Dois. Alonga a perna. Voltou. Três. Trabalha o tronco junto. Quatro. Inspira. Expira. Desce. Contra o abdômen. Um. Virou. Dois. Alonga a perna. Vai. Três. Quatro. Inspira. Expira. Ó. Braço atrás da orelha. Um. Dois. Devagar. Vá. Três. Sustenta. Contra o abdômen. Quatro. Inspira. Expira. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. Expira. Um. Dois. Três. Devagar. Quatro. Inspira. Expira. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. Expira. Podem ser. Três. Pra cada lado. Alonguei bastante. Trabalhei um pouquinho o tronco. Próximo. Tela ainda afastada. Inspira. Passa encaixada. Desce. Um. Joelho. Joelho. Direito meu. Esquerdo pra você que tá me vendo como se fosse um espelho. Como se eu estivesse no espelho. Virou. Abriu. Subiu. Flexiona. Encaixa a bacia. Olha o outro pé. Esquerdo meu. Direito seu. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Inspira. Expira. Segura. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Tenta braço. Dois. Três. Quatro. A hora que você flexiona, você gira na meia ponta. Equilíbrio. Foi. Voltou. Tá trabalhando um monte de coisa aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Soltou. Senta pra cada lado. Tá de bom tamanho. Respira. Isso. Eu tenho um murinho aqui alto. Eu vou aproveitar esse murinho. Tá? Foi o que eu encontrei de manhã bem cedo. Pra fazer esse exercício. Tudo que estiver no caminho, a gente vai aproveitar. De uma forma correta. De uma forma inteligente. Vamos, murinho, né? Lembra que a gente fez flexão de tronco? Num ângulo mais alto? Alonga posterior. Vamos fazer de novo. Só que na muretinha aqui, é mais baixa. Tá? Então vai trabalhar o seu corpo de uma outra forma. Num outro ângulo. Vamos nessa? Pé paralelo. Na linha do seu quadril. Segurou. Pode flexionar pra segurar. Desculpe. Segurou. E... Pé embaixo do quadril. Empurra o tronco pra baixo. Se não der pra ficar com a perna estendida, flexiona um pouquinho. Deixe que você sinta que fez algum esforço. Certo? Abusando um pouquinho. Alonga. Vai alongar tudo isso aqui, ó. Tá? Se você segurar aqui, alonga tronco também. Então vamos nessa, alonga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flexiona. Segurando a muretinha. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flexiona, empurra. Vamos lá. Alongando a perninha, alongando. Puxa o tronco que der. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Flexiona. Última vez. Três, né? Segurou. Beleza. Alongou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segurou. Estende. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Flexiona. E rola pra churro. Como se... Um, dois, dois, cinco, quatro. Em cima de dois, três, oito. Olha que legal! Muito bonitinho da caralho. A nossa vida inteira. Vamos lá, foca! Tá aqui, colocou o pé. Tudo bem? Dá pra segurar com a mão? Dá, dá sim. Pelo atrás. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Terceiro. Estende. Quatro. Estende. Cinco. Estende. Seis. Estende. Oito. Estende. Nove. Dez. Deu. Apoiou, tira a perna devagar. Respira. Ah, você já deu esse. Sim. Num ângulo muito diferente. Né? Não era dessa moretinha. Vários ângulos. O trabalho muda no teu corpo. Vamos lá? É o que a gente tem pra hoje. Essa moretinha. Maravilhosa! Vamos lá? De... Lá atrás. Um. Alongou. Dois. Alongou. Três. Foi. Foi. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Vamos caprichar. Nove. Caprichando. Dez. Capricho no seu limite. Deu. Flexiona. Segura na mureta. Tira devagar. Respira. Isso. Pelinha tá bem alongada. Trabalhamos subida. Aeróbico de um. Um exercício aeróbico. Trabalhamos alongamento. Flexibilidade. Trabalhamos resistência. Naquele assim. Vamos voltar ao tronco. O tronco agora é um pouco mais rápido. Tudo no sentido de agilizar os nossos movimentos. Preparar o seu corpo. Pra numa próxima vez. A gente pegar um pezinho. Mais. Com consciência corporal. Com agilidade. Com exploração do mesmo. Consciente. Vamos lá? Contraiu. E. Um. Dois. Três. E quatro. Dois. Dois. Três. E quatro. Respira. Desce. Lá na frente. Segurou aqui. E. Anda com a mão pra trás. Isso. Se sentir alguma tontura. Alguma coisa. Flexiona a perna aqui do chão. Não vai passar. Foi. Voltou. Respira. Vamos repetir? Então vai. E. Dois. Três. Três. Quatro. Braço atrás da areia. E desce. E. Dois. Três. Quatro. E. Um. Dois. Três. Quatro. Do outro lado. Quatro. Abdomos. E. Dois. Três. Quatro. E. Dois. Três. Quatro. E. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Inspira. Isso. Desce lá na frente. Isso. Estende a perna. Se der. Se der. Se não, deixa um pouquinho dobrada. Vai chegando devagar. Vai andando com a mão. Vai. 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 Opa. Estou alongando bastante. Vamos. Respira. Respira. Última vez. Contrato. Lá. E. Um. Dois. Três. Quatro. E. Dois. Três. Quatro. E. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Respira. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. E. Dois. Três. Quatro. E. Um. Sustenta. Contrai. Contrai glúteos. Dois. Três. Quatro. Respira. Lá em cima. Se estica. Alongou tudo? Desce. Lá na frente. Devagar. Isso. Aí vai. Andou. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Subiu. Respira. Muito bom. Próximo. Bom dia. De manhã bem cedo. Eu achei um lugar aqui em Candinas, na Lagoa Itacarau, muito gostoso. Inspirador. Eu não vou deixar passar, não. Eu tô sem toalha, mas eu tenho minha camiseta. Eu vou prender minha camiseta aqui e vou começar alguns exercícios na minha hora de lazer. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eu vou me ajeitar. Desculpa. Beleza. Flexiona essa perna. Costas reta. Essa outra parte por cima. E você vai alongar glúteo. Essa parte da perna. Segurando. E abraçando. Você vai ficar aqui. Contar até dez. Tá de bom tamanho. Três. Três. E apreciar. No lugar que você estiver desfrutando no seu lazer. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bem devagar. Nove. Dez. Inspira. Trocou de perna. Vamos ver se eu consigo ficar de frente pra mostrar pra vocês. Três. Essa. Fica aqui. Essa. Passa lá. Segura. Tá alongando aqui. Não fique com o bumbum fora do apoio. No apoio. E abraçou. Costas retas. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá de bom tamanho. Você pode repetir se você sentir necessidade. Se você achar que não alongou essa parte aqui. A gente fez escada. A gente fez alguns exercícios que trabalhou perna. Então, eu tô aproveitando o espaço pra alongar. Na sua hora de lazer. Vamos lá? Próximo. Taca o pé. Sentou assim. Borboleta, ó. Me parece uma borboleta? Segurou. Empurra o seu tronco pra frente. E fica assim. Empurra o tórax pra frente. E você vai fazer com que o seu joelho tente alcançar o banco. Ou o chão. Ou a grama, se você tiver num outro lugar com grama boa. Pra você se exercitar no seu lazer. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Inspira. Seis. 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 Mais uma vez. Três vezes. Segurou? Segura para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mergulhou. Ah, batido de novo. Você vê um banco, um lugar plano, e você pode fazer alguns exercícios simples. Contemplando a natureza, tomando o vento no rosto, bem gostoso. Nada de neuro, sacrifício. Para! Beleza? É por prazer mesmo. Para fazer um absental? Tá pronto. Vou deitar na minha camiseta, porque eu estou sem toalha. Eu não esperava encontrar isso aqui. Só que não dá para não se exercitar num ambiente tão gostoso, tão bucólico desse. Beleza? Vamos lá. Subiu? Um, dois, perna flexionada. Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, sete. Respira. Puxa o peito de ar. Cala bem flexionada. Subiu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, sete, oito, nove, vinte. Trinta para começar. A nossa primeira série de abdominais. Vamos lá? Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respirou. Próximo exercício que está de boa para fazer, gente. Esse é conhecido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira. Para levantar, vire de lado, apoie essa mão. E vai subir aqui, de lado. Nunca de frente. Suba sempre de lado. Beleza? Hoje deu? Até amanhã bem cedo.